Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Chegamos à nossa aula 98. Já são 98 aulas para auxiliar os seus estudos. Estamos bem próximos de chegar ao número desejado. Iremos gravar 200 aulas para ajudar os seus estudos, para que você consiga arrebentar já no próximo concurso. Se você quer saber o tema da aula de hoje, eu já adianto, é o mais cobrado nas provas. Já sabe, né? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores! Dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula e assista desde o início, desde a nossa primeira aula. Já estamos na aula 98. São 98 aulas que você vai arrebentar. se você assistir todas elas já no próximo concurso. Combinado? O tema de hoje, porcentagem, questão muito cobrada em todos os concursos, independente da banca. Sempre tem uma questãozinha lá, às vezes até três questões de porcentagem. Então você tem que entender os conceitos para que você consiga arrebentar na sua prova. Combinado? Bora lá! Põe aí, produção! A questão falava o seguinte, ó. Lembrando que nós estamos corrigindo a prova de 2015, que caiu para a PM do Estado de São Paulo. Bora lá! Em uma empresa trabalham 150 funcionários, sendo 14% deles no setor administrativo. E aí você já sabe, você nunca vai ler uma questão de porcentagem inteira. Então você já tem um total, são 150 pessoas. E ele falou que 14% faz alguma coisa. Esses 14% trabalham no administrativo. Então eu tenho que descobrir qual é a quantidade de pessoas que trabalham no administrativo, tudo bem? Você vai cortar esse zero com esse zero. E eu vou fazer 14 vezes 15. Bora lá, ó! 14 vezes 15. 4 vezes 5 dá 20, sobe 2. 4 vezes 1 é 4, mais o 2 dá 6, sinal de mais. Uma vez o 15 é 15. Somando 0, 6 mais 5 dá 11, sobe 1. E aqui 2, 2 vezes 10. Mas eu tenho que cortar porque eu estou dividindo para esse 10 que está aqui, tudo bem? Quando eu corto sobra 21. Então 21, vou até colocar mais separado, 21 pessoas trabalham no ADM, no administrativo. Tudo bem, senhores? E aí eu vou fazer a continuação da leitura para entender o que ele está falando posteriormente. Vamos lá, ó! Dos demais funcionários, 9 deles trabalham no estoque. Então, pera aí, ó! 9 trabalham no estoque. Beleza! E quais são os demais? Eu tinha 150, aí sobraram 129. Beleza! 9 trabalham no estoque. Concorda que agora eu só tenho 120 para fazer qualquer outra coisa? Vamos continuar a leitura. Continuando. E 40% do restante? O restante é isso. Acabei de fazer com vocês, né? Era 150. 30 trabalham nesses dois setores. Sobrou 120, está aqui. E aí ele fala 40% do restante. Então, é 40%. Ó, 40% disso aqui. O que eles fazem? O restante no setor de vendas. Então, vamos descobrir quantos trabalham no setor de vendas, ó! Eu corto esse zero com esse e esse com esse. Vou fazer 4 vezes 12. 4 vezes 12 dá 48. Então, 48 trabalham em qual setor? Vendas. Está aqui. Percebe que você jamais pode fazer a leitura por inteiro da questão. Você tem que ir lendo e já ir resolvendo, colocando ali os nomes de cada coisa. Porque se no final eu perguntar quantas pessoas trabalham no ADM? 21. Quantas trabalham no setor de vendas? 48. Então, pode perguntar o que ele quiser. Eu vou conseguir resolver, tudo bem? Mas vamos lá no final. Em relação ao número total de funcionários da empresa, o número de funcionários do setor de vendas representa uma porcentagem D. E aí, ó, eu já falei em aulas anteriores, mas eu sempre vou frisar porque de repente você é novo no canal. Só existe duas maneiras de se perguntar, né? De ter as alternativas ali quando se é uma questão de porcentagem. A primeira delas. Ou vai ser igual está aí, em porcentagem, então vai ter os valores em porcentagem. Quando for isso, o que você vai fazer? Como ele fala em relação ao total, o total, lembra que era 150? 150 representa 100% aí da mesma quantidade de pessoas. E aí ele quer só o pessoal de vendas. Então, ó, 48 vai ser X. Como a minha incógnita é porcentagem, então X é embaixo da porcentagem. Brasil, fácil. E qual é a outra maneira? E eu acho que essa é a mais cobrada, porque muitos vão ter dificuldade. É fração. Então ele vai fazer a mesma pergunta, só que de uma maneira diferente. Ele vai fazer assim, ó. Em relação ao total, o setor de venda representa qual fração? O que você faria se a pergunta fosse essa? Sempre que ele falar em relação ao total, o total sempre será embaixo. Não é às vezes. Sempre será embaixo. Como ele quer o setor de vendas, eu colocaria o 48 aqui. E aí, eu só ia simplificar, até não dar mais para simplificar, já chegaria na resposta. Essa é a maneira mais cobrada e é que os alunos têm mais dificuldade, porque não conseguem interpretar como que é. O que ele está perguntando? É isso que a galera não consegue interpretar. Mas, basicamente, é isso. O que você tem que saber? Que o total sempre será embaixo. Sempre, beleza? Se ele perguntasse, em relação ao total, o setor administrativo representa qual fração? Mesma pegada. Você ia colocar 150 aí embaixo e ia colocar o 21 em cima, que é o administrativo. E aí, você vai simplificando até não dar mais. Sempre será assim. Tudo bem? Então, eu expliquei as duas maneiras que são cobradas. Com fração e por porcentagem. Não tem segredo, senhores. Porcentagem é o tema mais cobrado em provas e não é difícil. Perceba que não é difícil. Tem uma outra maneira que eles cobram um pouco mais difícil, mas a gente está resolvendo aqui no canal, por isso que é importante você se inscrever, tá bom? Bora lá. 150 vezes o X vai ser 150X. E 48 vezes o 100 é o 48 acrescido de dois zeros. Aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar X igual a 4.800 dividido para 150. Corta zero com zero, vai ficar o quê? Vai ficar 480 dividido para 15. Bora fazer aqui, ó. 480 dividido para 15. Aqui, ó, eu junto duas vezes. Duas vezes 15 vai dar 30. Vai sobrar 8 e aqui 1. Opa, então duas vezes não dá, né? Que cavalo, né, meu? Então, vai ser 3. 3 vezes o 15 dá 45. E aí, 8 menos esse dá 3 e 4 menos 4 dá 0. Baixa esse zero duas vezes. Duas vezes o 15 vai dar 30 e aqui vai zerar. Então, o meu X aí, ó, é igual a 32%. É isso que ele está te perguntando aí. E aí, a alternativa que tem o 32% é a alternativa E de helicóptero. Beleza? Conseguiram compreender? Espero que sim. Tem várias outras resoluções de questões de porcentagem nessa mega maratona que eu estou fazendo aí, corrigindo esses 200 exercícios. assistam todas eles. Cada aula vai te dar um conceito diferente, de um tema diferente. É importante você assistir todas, já que você quer ser aprovado no próximo concurso. Assista todas as aulas. São aulas bem curtas, dinâmicas, para que você consiga arrebentar já no próximo concurso. Tudo bem, senhores? Não esquece do like, se inscrever, atirar sininho. E eu já te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço. E até lá.